Música Quando eu planto um pé de jabuticaba, eu não fico em volta do pé de jabuticaba pedindo que dê logo. Eu tenho que saber que precisa ter bastante sol, que tem que ter bastante água. Não parece um carvamento. Música O Senhor, além de ser a esperança para o nosso Brasil, uma esperança futura, o Senhor é o presente. É a comida no prato, é uma educação de qualidade. Música 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 Música